Chegamos na torre! Sim, nossa primeira parada aqui do primeiro dia em Paris. Gente, entrada no Louvre, custa 22 euros. Gente, estamos em Versalhes. Bonjour! Estamos em Paris! Sim, chegamos aqui ontem à noite, mas a gente não fez nada, a gente só chegou porque o aeroporto que a gente chegou, que é o Beauvais, que tem três aeroportos aqui em Paris. Tem o Charles de Gaulle, que normalmente chega o voo se você está vindo do Brasil. Tem o Orly e tem o Beauvais. Como a gente viajou interno e a gente viaja sempre de Ryanair, que é uma companhia aérea low cost aqui da Europa, a gente chegou nesse aeroporto, que é um aeroporto assim das low cost. E ele fica duas horas aqui de Paris, de transporte. Então, a gente pegou um ônibus, que é um ônibus do aeroporto mesmo, que sai direto do aeroporto. E daí a gente parou na estação Saint-Denis e lá a gente pegou o metrô. E a gente está hospedado aqui perto do Louvre, tá? No segundo Arredo-Simã, porque são vários, né? Em Paris não são bairros, são Arredo-Simãs. Eu não sei se é assim que fala, gente. Meu francês é muito bom. E a gente está no segundo, ou seja, a gente está bem central, perto do Louvre, perto da Notre-Dame, perto da Saint-Chapelle, perto de vários lugares. E a gente precisou pegar dois metrôs para chegar aqui. Então, levou duas horas. Esse ônibus que você pega do aeroporto até esta estação Saint-Denis, que é onde você vai conectar com o medrô, custa 18 euros. Então, é bem carinho também. Então, você precisa levar isso em consideração quando você for comprar essa passagem. E agora a gente está atento a torre. Então, nós vamos ficar quatro dias inteiros por aqui. E o primeiro dia vai ser a torre. Não está chovendo, mas choveu ontem. E são oito e dez da manhã e ainda não nasceu sol. Então, imagina como é que vai estar isso aqui no inverno, porque a gente está aqui em outubro, né? Que é outono. Está bem vibes outono. Estamos hospedados em um Airbnb e eu reservei direto pela plataforma. E a gente pesquisou com bastante antecedência, até porque a gente queria algo bem econômico. e nós estamos em quatro. E os apartamentos aqui em Paris são muito pequenos. Então, assim, quanto mais gente vem, mais difícil achar. E compensa mais, né? Ficar em Airbnb se você está em grupo. Será que vai compensar? Então, a gente achou um achadinho, assim. Acho que foi cinco ou seis meses antes que a gente reservou. E ele não tem dois quartos, ele tem um quarto e sala. Mas está fantástico, assim, para nós quatro. E sim, é claro que estamos usando o cartão da Wise para pagar tudo por aqui. Vou deixar o link para vocês na descrição. Chegamos na torre! E sim, nossa primeira parada aqui do primeiro dia em Paris. E, gente, a torre abre às nove horas para quem vai subir. Mas eu recomendo chegar antes aqui para você fazer as fotos. Porque é muito bonito quando não tem ninguém. E depois já começa a encher. A gente chegou aqui, era mais ou menos 8h20 e estava bem vazio. E agora já está cheio de gente. Quer dizer, cheio não. Vai ficar bem pior. Mas já tem gente, assim, tipo, vai entrar na sua foto, entendeu? Então, se você quer boas fotos, chega cedo. Mas para entrar na torre, é a partir das nove. E o ingresso, eu recomendo comprar online para você não ter que pegar fila ali. Vende aqui na hora, mas você vai ter que pegar fila. Então, é melhor já reservar online com antecedência. Os ingressos variam muito os valores. Porque tem a opção de você subir de escada. Tem a opção de subir de elevador. Tem a opção de subir até o segundo andar. Tem a opção de subir até o topo. Tem várias opções, mas é a partir de 14€. Daí vai depender também da opção que você selecionar lá na hora, tá? E aí, aqui você tem a Champs de Maps, que é ali atrás. A torre. E aqui atrás tem o trocadelo. Então, para quem quer saber das Olimpíadas, tá aqui, né? Que tava na torre. Então, tá aqui o segundo das Olimpíadas. E o trocadelo ainda tá. Meio que, tipo, eles tão removendo tudo ali. Então, ainda tá em obra. Mas a torre aqui tá normal. E os arredores também. Linda, como sempre. E bem outono vibes, assim. Tá bonita, viu? Paris é muito linda, gente. Que eu não gosto de Paris. Tem algum problema. Porque eu não consigo. Esse aqui é um dos pontos mais famosos de foto. Então, você chega ali na torre, né? Ali pra entrar na torre e tudo mais. Aí tem a ponte aqui na frente. Aí você vai pegar essa ponte como se você estivesse indo pro trocadeiro. Que é ali. Mas aí você vai virar antes aqui. E aqui, ó. Então, tem a primeira plaquinha ali. Essa segunda. Avenida de New York. E aqui, ó. É o ponto perfeito pra foto. Na verdade, qualquer lugar aqui na Murata que você sentar. As fotos vão ficar muito boas. Mas esse ponto aqui é muito bonito. E a gente tá aqui bem no nascer do sol. Eu recomendo ouvir quando o sol tinha um pouquinho mais alto. Porque aqui você tá contra a luz. Mas ainda é lindo. Ó, gente. Sempre tem noiva aqui no trocadeiro. Não dá nenhuma vontade. Só que o problema é que ele tá em obra. Porque eles ainda tão removendo as coisas das Olimpíadas. Mas aqui é a melhor vista, ó. Essas moretinhas aqui. Vamos ver o que a gente consegue aproveitar. Outro ponto de foto é aqui. Avenida de Camões. Avenida de Camões. Tem as moretinhas aqui. Tem uma moretinha ali embaixo também. E o pessoal vem. Tem uma mulher aqui de noiva. Tem acho que outra ali que é 15 anos. E aí, gente. A paciência. Ouvir bem cedo. Gente, que dia gostoso. Sério. Eu tinha vindo pra cá sempre em dezembro. E daí tá bem mais frio. Agora em outubro eu poderia estar sem casaco. Porque tá zero frio assim. Bate o vento gelado às vezes. Mas não tá frio. E hoje demos a sorte de estar um céu azul. Gente, aqui é outro spot de fotos. Com a torre. Então aqui, ó. A gente andou, 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 andou. Aí aqui tem essa ponte. Bem bonita também. Pra tirar fotos. E daí aqui, ó. Tem um cantinho que você consegue subir ali na muretinha. E tirar foto. Eu não consigo imaginar as pessoas nadando aqui no Rio nas Olimpíadas, viu? Porque a cor dele não é nem um pouco bonita. Você não consegue ver nada. Mas a vista... Aí sim. Gente, a gente pegou uma sacola cheia de croissant que a gente já comeu aqui. E a gente pegou... Duas, né? A gente pegou suco, pegou vinho. E daí sentou aqui na torre. E essa sacola aqui que tava cheia. A gente pegou no Too Good To Go. Que é um aplicativo onde você pega comida. Que... Sei lá. Por exemplo, café da manhã. Já acabou o horário de café da manhã. E aí sobrou muita comida. Aí eles anunciam lá tipo essa sacola inteira assim. Custou R$2,50. E tava tipo uns... Dez croissant. Dez croissant. Dois e cinquenta. E aí você passa no restaurante pra pegar. Mas não é só croissant. Tem tudo que é tipo de comida. Aí o resto a gente comprou no mercado normal. Ai, claro. Happy Ripple. É bom. Muito melhor. Não é melhor Kinder Bueno. É. Não comi ainda. Sério, não é melhor. Happy Ripple ou Kinder Bueno? Kinder Bueno. Happy Ripple ou Kinder Bueno? Não comi ainda. Eu tô comendo croissant. Happy Ripple ou Kinder Bueno? Ele tem o creme igual ao do Kinder Bueno. Olha que dia lindo. Ele não é tão crocante. Ele parece mais um biscoito. Olha a quantidade de gente agora. Da diferença da hora que a gente chegou. E a gente nem chegou tão cedo. A gente chegou a hora 8h20. Olha isso aqui. Uma da tarde. E esse aqui é outro ponto de foto aqui da torre. Tá? Então vale a pena vir porque é uma rua bem bonitinha. Claro que a gente tá num horário aqui que tem um milhão de pessoas. Mas assim, se você tiver paciência, vocês vão ver as fotos que eu fiz. Se você tiver paciência, não sai ninguém na sua foto. Tá? E claro que se você vier aqui de manhã, também é uma opção. Mas aí você tem que escolher onde ir de manhã, né? Porque a gente escolheu na frente da torre que tava vazia. E essa aqui é a Rua de Université. Então fica aqui bem pertinho, né? Do Campo de Mars e da torre. Ó gente, em Paris tem vários desses lugares pra vocês encherem a garrafinha, ó. Se vocês verem um desses, é pra encher a garrafinha. E olha que linda essa cidade! Estamos agora aqui na ponte Alexandre III, que é uma das pontes mais lindas do mundo. E a vista também é fantástica, porque você tem a torre. Você tem o invalider ali atrás. Você tem o putipalá. Você tem muita coisa que importa. Então a ponte, ela se chama Alexandre III, justamente por conta do Cesar Alexandre da Rússia. Que governou entre 1881 a 1884. E ele era o defensor da paz. E ele queria estreitar esses laços com a França. Então a construção da ponte e colocar o nome dele foi justamente um símbolo disso. Então essa ponte acaba sendo tipo um símbolo de arquitetura, mas também da diplomacia. Gente, saímos do putipalá, que é gratuito no Museu de Belas Artes. E tem um jardim bem bonito, que nem vocês viram aí nas imagens. E aí a gente virou a esquina e já está na Champs-Élysées. E daí aqui você anda até o final e já é o arco do triunfo. E quando você vira do putipalá, você sai bem no começo dela. E ela é bem comprida. Prepara as pernas. Mas eu acho que faz pena que daí você vê tudo por aqui. Ela é gostosinha de andar. Tem uma calçada grande. Bem tranquila. Gente, não atravessem aqui para ir para o arco. Tem uma passagem subterrânea. Muita gente passa correndo aqui. E essa rua é uma loucura, porque vem carro de todos os lados e nunca para. Nunca para. Então assim, cuidado. Tem uma passagem. Não passa aqui. Aqui ó gente, tem uma passagem subterrânea. Você passa aqui embaixo e você vai sair lá no arco. Aqui é a bilheteria do arco. Olha o tamanho da fila. Por que pegar essa fila você pode comprar online? Olha só onde que saímos. Sim, saímos já no arco. E agora a gente vai entrar na fila do que? Segurança. Fila de bilhete nunca. Fila de segurança porque... A gente tem um detalhe, né? Para subir no arco é realmente subir. Você tem que subir escada. Então assim, pegamos preparados. Porque é bem alto. Custa 16 euros para subir aqui. A gente pegou o Paris Pass, né? O Paris Pass para 4 dias. E deu 90 euros. Porque a gente fez as contas de todas as atrações que a gente ia pagas. E estava sendo muito mais barato para dar o passe. Então recomendo vocês arem uma olhada. Tem passe de 2 dias, de 4 dias, de 3 dias. Estou dependendo do... Na questão de 2 dias da viagem. E eu estou cansada. São 284 degraus. Mas tem um pouquinho aqui para você descansar antes de você subir. Mais um pouquinho para ver a vista de fato. Mas é isso. Quem não gosta de escada, não vem. Todo mundo adorando as escadas aí, gente. Incrível. Essas beijas. Cara, pior que eu já vim aqui duas vezes. Eu já sabia dessas escadas, mas eu não lembrava. E eu achava que o elevador não estava funcionando na época. Mas aparentemente fica o elevador só para quem realmente precisa. Nossa, finalmente chegamos. A gente estava aqui no Arco do Triunfo, assistindo o Pôr do Sol bem de boa. Quando de repente, o meu irmão ajoelha. Minha cunhada está a mão. Gente! Ele vai em Paris. Vocês estão entendendo? E ele nem me contou nada. Segredo. Segredo do estado. Agora como a gente vai descer? Eu filmei um pedido de casamento em Paris. Nossa, eu comecei como saculado muito. Eu estava bem de boa. Eu falei, quando eu sentir que for para pedir, eu vou pedir. Daí chegou a hora que o coração começou... Você pensou em pedir na torre ou não? Eu pensei isso. Só que estava muito... estava impessoal. Não estava bom lá. É, todo mundo pede. É. Daí eu achei aqui... Eu achei que a vista é bonita. E eu achei romântico o Pôr do Sol e tal. Tá gostoso. E tal. A gente estava bem... Foi muito fofo. Todo mundo é bonitinho. A gente saiu lá do ar que pegou o metrô. Linha 6. Direção a Nation. E entre as estações de Passi e Bir Hiken, você consegue ver a torre. E a gente escolheu fazer a noite isso para ter a vista da torre iluminada. Mas a gente desceu aqui e está andando até a torre para ver ela brilhando. Porque ela brilha de hora em hora. Então fica a dica aí para quem quer ver a torre do metrô. Gente, a gente desceu do metrô ali. Aí aqui ó. Cheio de restaurante, mercado, café. E aí o nosso Airbnb é ali ó. Deixa eu atravessar. Ah! É nessa ruazinha aqui ó. Então a gente está bem central. Bem pertinho de tudo. Tem vários restaurantes, vários cafés, vários bares. E amanhã a gente vai andando para o lugar. A gente achou duas coisas diferentes de Kinder aqui né. Porque você sabe que o Happy Ripple a gente ama. Mas a gente achou esses dois aqui para provar. Que eu nunca tinha visto. Vocês já viram e provaram. Esse aqui é o que eu estou mais ansiosa. Porque eu amo essas bolachas assim. Amo. Vamos ver. Bom dia viajante. Estamos começando o segundo dia aqui. E daí a gente está aqui no Airbnb. A gente vai tomar café por aqui mesmo. E hoje é dia de Louvre. Panteão. Saint-Chapelle. Notre Dame. Rio de Luxemburgo. Muita coisa vai acontecer hoje. Então vamos. Gente, olha essa janelinha aqui. Isso não é muito Emily in Paris. Olha só. Olha. Olha que lhe madrime. Olha que lhe madrime. Olha isso aí. Olha isso lá. Olha aí quem mora é bem aqui. Gente, além de toda aquela parte lá, tem toda essa parte aqui E daí a famosa pirâmide E a fila gigantesca de quem não sabe que existem outras entradas e entra pela pirâmide Vocês não precisam pegar a fila, é nó, vou mostrar pra vocês Foto bem turística que tem que ser feita Isso aí, Vitor Tá mandando muito... Gente, a entrada no Louvre custa 22 euros, tá? Comprar online, que a fila já é grande pra entrar Pra pegar a fila pra entrar, pra comprar, não 22 euros A gente comprou o Paris Pass O Louvre também tá incluso, então você também consegue entrar no Museu do Louvre Por isso que eu falei que compensou pra gente Porque somando tudo que a gente gastaria com os ingressos das atrações que a gente iria conhecer Valeu a pena o Pass E aí tem várias entradas, a gente vai entrar pelo shopping ali fora Porque a entrada da pirâmide é a que mais tem fila Por mais que você tenha horário marcado, tem fila, gente Ó, gente, aqui na entrada vocês podem pegar o mapinha Que aí tem todas as atrações e os andares, né? Mas claro, já recomendo vir antes sabendo o que você quer ver Quando o pessoal faz o roteiro personalizado comigo Eu coloco exatamente cada obra que vale a pena ver Qual andar que fica, perto do que que fica Porque se você achar que você vai explorar todo o Museu do Louvre É impossível, é impossível assim Essa é a minha terceira vez aqui e tem lugares que eu acho que eu não passei Então é bom você focar nas obras principais Que não é só a Mona Lisa, tem muita coisa pra ver aqui E ir direto nisso, porque depois de umas duas, três horas você cansa, né? Cansa, gente, é da cansa no museu principalmente Nós estamos dentro da pirâmide É, é a pirâmide Até não só usam a bem quente aqui, hein? Bem quente Mas tem um... Como é que ela me guarda volume? Você pode deixar a mochila, pode deixar a casal Mas não se preocupe, não precisa pagar O bom é que quase não tem ninguém aqui na Mona Lisa E daí tem esse quadro lindo, gigantesco E daí lá do outro lado tem a Mona Lisa Dá um zoom E aí da fila da prova, velho Sai, bebê, sai daí Ai, gente, pra tirar foto agora 759 mil pessoas Antes não tinha ninguém Só a gente Isso que é bom Quem acorda cedo Aproveita muito mais Porque você vai dormir em euro E dormir enquanto os pontos turísticos estão vazios A minha dica é pegar o primeiro horário Mas não espere que você vai achar um museu vazio nunca, tá? Ele não abre na terça-feira Então não coloca no seu roteiro pra vir na terça Porque não abre E na quarta e na sexta ele abre até mais tarde Ele abre até nove da noite Então você consegue aproveitar, por exemplo, pra vir à noite Que não dá pra ver Paris, assim, por exemplo Jardins, parques e tudo mais E aí você pode vir à noite no museu E outra dica muito importante É que na primeira sexta do mês A partir das seis da tarde O museu é gratuito Na primeira sexta do mês Às seis da tarde Às nove da noite O museu é gratuito Só que, assim, é corrido pra conhecer Porque eles não vão fechar só às nove Eles já fecham antes Mas dá pra conhecer as principais obras E você pega ele mais vazio Porque à noite ele sempre vai estar mais vazio, né? O pessoal tende a vir, assim Gente, nove já tava bem cheio Que é a hora que abre Então o pessoal tende a vir no primeiro horário da manhã, assim E essa parte do horário do almoço também tá sempre cheio Então acredito que seja uma opção boa vir no período da noite Porque aí você aproveita no solar E depois vai pro museu Estamos indo agora pra Saint-Chapelle Que também está inclusa no Paris Pass Que é o que a gente comprou E aqui você tem a opção de vir na Saint-Chapelle Pra quem compra o ticket da Saint-Chapelle só Você tem a opção de comprar o ticket também Com acesso à Concierge de Ri Que é onde a Maria Antonieta ficou presa Então pra quem gosta da história É legal, não tem muita coisa lá Tem onde ela ficou presa Então por isso tem que gostar de história pra querer ir Mas a Saint-Chapelle vale a pena Porque ela é linda E ela foi construída justamente pra abrigar Itens da Paixão de Cristo Então a coroa de espinhos e um pedaço da cruz O ticket individual, se você comprar no site Ele custa 13 euros Que linda é demais, né? Eu acho que é uma das capelas mais lindas do mundo Pra mim, assim, tá no top igrejas E a gente viu ali que a coroa de espinhos não tá mais aqui Tá no Louvre E eu acredito que vai voltar pra Notre-Dame Assim que ela for finalizada, né? Porque tá sendo restaurada ainda Depois do incêndio Mas, então não está por aqui Mas é linda, gente Venham ver, vale a pena Se quiser, né, juntar o ingresso com a Concierge de Ri É 20 euros Então essa é a diferença ali de valor de ingresso E aí os vidros, eles são 70% originais, gente Pensa que o negócio foi construído em 1.200 e bolinha Então imagina isso E 70% original E aí você consegue acompanhar toda a história, né? De Jesus, da Bíblia Então começa em Gênesis E aí você vai meio que lendo a história Em imagens dos vidros Então é muito legal Sério, me comenta Ó, aqui que é a Concierge de Ri Ó, pra você entrar Então a gente foi ali na São Chapéu Que é ali E daí aqui já é a Concierge de Ri Aqui nos restaurantes da França Eles trazem água Quer dizer, você tem que pedir, né? E água, que é de graça Porque é como se fosse a água da torneira, né? Os caras do Rio É, do Rio Cê, né? Essa aqui vai subir pro meu cérebro, né? Vai Coloca em cima do pão Coloca o pão embaixo da água Ah, é, tem que pegar o pãozinho É, já coloca o pãozinho, amor É no pãozinho que come Vamos ver a reação do Matheus E coloca o líquido de dentro aí dentro também A gente nunca comeu esse carbo, né, gente? Ninguém nunca comeu O Victor muito animado pra comer A cara da Bela Amor? Bom? Jura? Promete Nele Nossa, eu não sei se eu quero mais Não é ruim não, bro Era essa aqui? A gente achou os pratos bem pequenos Mas muito gostosos Todo mundo gostou dos pratos, né? Sim O Felipe pediu um macarrão Com óleo de trufa, né? Aí a Bela e o Matheus pediram carne com batata E eu pedi como se fosse tipo um escondidinho de peixe Assim, que é bem gostoso Bem temperado Só que os pratos são porções pequenas, né? Só que a partir de 8 euros Então, em Paris Querendo ou não São baratos Gente, considerações sobre o restaurante A comida tava muito boa A porção é pequena O preço é justo E o atendimento é péssimo Merda Eles são muito lentos E os garçons aqui na França Eles vão no tempo deles, né? Então você também não pode ficar Ei, aqui é eu Mas a comida tava bem boa E a gente ia comer sobremesa Ia comer creme brûlée Mas ela demorando tanto Que não ia dar tempo Da gente terminar o roteiro Então a gente vai comer em outro momento Agora a gente tá andando até a Notre Dame Que está fechada Até dia 8 de dezembro Mas vai reabrir E a gente só vai ver por fora, né? Porque ela é maravilhosa Eu tive o privilégio De assistir uma missa de Natal Em 2015 na Notre Dame Por dentro ela é sensacional Então vale a pena entrar quando ela reabrir Mas por agora a gente vai ver só por fora Que também vale a pena Chegamos no Pantheon de Paris E nós não vamos entrar hoje Porque eu já entrei da outra vez Já conheci Mas ele também tá incluso no Paris Pass Então também tá incluso Se você pegar o passe de Paris Mas custa 13 euros Caso você queira visitar só ele Ele fica no bairro Quartier Latam Que é um bairro super badalado Super bonitinho Assim, fofinho E tem vários bares Restaurantes Baladinhas É bem legal de vir andar por aqui Comer por aqui E ele também fica na frente Da Faculdade de Direito de Paris Então você vê um monte de universitário Aqui na região E ele é lindo, gente Vale muito a pena conhecer Principalmente pra quem gosta, né? De figuras históricas Que estão aqui dentro Como Voltaire, por exemplo Esse aqui é o restaurante do Gabriel Que aparece em Emily in Paris Só que ele se chama Terra Nera Que é um restaurante de verdade Você pode vir comer aqui Mas todo mundo que é fã de Emily in Paris Vem aqui tirar foto, obviamente E aí aqui Do lado ele também fica Onde ela comeu O primeiro croissant dela E a gente vai andar um pouquinho Pra frente Que já fica a casa dela, né? Então aqui No Quartier Latam Perto do Pateão Do Jardim Luxemburgo É onde ficam os cenários Numa parte dos cenários De Emily in Paris Porque ela rodou Paris inteira, né? Então qualquer coisa Pode ser um cenário De Emily in Paris Mas esses daqui São os principais Lembra dessa praça aqui? Que é onde ela comemora O aniversário dela Quando a Camille descobre Que ela e o Gabriel Já se beijaram Por causa da panela Aqui, ó E ali é o restaurante E daí é a casa dela Ó, bem aqui É o prédio da Emily, ó Qual que é o aniversário dela? Ela é o Quinta Nossa, alto pra caramba A entração aqui do Jardim Luxemburgo É pegar uma dessas cadeiras Sentar e apreciar a natureza E a vibe E a gente tá aprendendo Inclusive o pôr do sol Porque a gente tá aqui no pôr do sol Mas tem que prestar atenção Que horas fecha, tá? Porque ele não fica aberto E depende da época do ano Então no verão Ele fica aberto até mais tarde Porque o sol se põe mais tarde Tem mais horas de dia E no inverno Ele fecha mais cedo Então prestem atenção Porque normalmente Eu sempre coloco ele Como o último ponto do roteiro Desse trajeto ali Que eu já falei pra vocês Né? Porque ele é um pouquinho mais afastado E você consegue ir fazendo De um pro outro Numa ordem Mas é uma delícia terminar o dia aqui Porque você consegue colocar O pezinho pra cima Apreciar a vista O pessoal vem pra cá pra ler Pra conversar Pra descansar Pra tomar um chocolate quente Agora no inverno Então é bem legal Vale a pena conhecer E ele é maravilhoso Lindo Viemos aqui pegar um crepe Do Creperia The Arts Tá? E dica é Comer lá dentro É mais caro Do que se você pedir E comer aqui fora Tá? Então assim São dois cardápios diferentes Então o que você olha aqui fora Não necessariamente vai ser O que você come lá dentro Mas vou provar agora O pessoal já tá comendo Não pegue o chocolate da casa O Matheus pegou o chocolate Porque aqui é de presunto Porque doce eu gosto assim Se for tipo, sei lá Açúcar É, frutela Chocolate branco Ele pegou O que você pegou? Chocolate da casa Que depois é amargo Com coco e... Coco e... Almoço Almoço Amêndoas Eu vou provar o meu aqui Gente, eu e a Bela Margamos os meninos em casa E viemos na City Farma Muito boa ideia Gastando todo o nosso dinheiro Muito barato a gente Venham Vocês tem que ver Anota City Farma Em Paris Tem vários Vem Inscreva-se Gente, segundo dia finalizado com sucesso e compras, compramos muitas coisas, gente, muito feliz, foi um dia incrível, estamos cansadíssimas, quase 20km, ontem já foram 20km, e amanhã tem mais, que amanhã tem Versalhes, não aguardem. Bom dia, minha gente, nosso terceiro dia em Paris, e hoje é dia de Versalhes, então nós pegamos o trem C, o RRC, até Versalhes, é bem prático, a gente conseguiu pegar direto ali do nosso AirBendina, porque a gente estava perto de uma estação que sai o trem C, senão você tem que ir de metrô até uma das estações, e a gente desceu aqui, foi tipo meia hora, 30 e poucos minutos, não chegou a dar 40 minutos dentro do trem, Bem prático, bem fácil, tem o bilhete específico que você precisa comprar, que custa R$4,15, então ele é bem mais caro do que o bilhete normal, que é de R$2,15. E nós descemos aqui, agora nós temos que andar mais ou menos uns 15 minutos até o palácio em si, mas é muito prático, muito fácil e muito rapidinho, dá menos de uma hora todo o trajeto. Nós pegamos o horário das 10 da manhã, o palácio abre as 9, mas nós pegamos as 10 porque a gente estava meio assim, de se deslocar e tudo mais, se atrasasse, mas quem quer chegar mais cedo ainda pode vir para chegar às 9 aqui. Começar um dia um Pumpkin's Space Latte, que é o melhor café do mundo e só está disponível no outono aqui no Starbucks, então vocês precisam provar se vocês estiverem por aqui no outono. Gente, estamos em Versalhes e o ingresso para entrar aqui custa R$21,00 se você for só acessar o palácio, mas se você for acessar outras partes aqui também é R$32,00 o ingresso completo. E daí o áudio guia você pode retirar aqui também, custa R$5,00 ou você pode baixar o aplicativo do Palácio de Versalhes, que é um aplicativo interativo com mapas e tudo mais, mas você também pode pegar um mapa aqui de papel quando você chegar. Nós estamos acessando aqui através do Paris Pass, eu já falei para vocês. Gente, aqui em Versalhes não tem muitas opções de comer, né? E as que tem são bem caras, então eu já estou parafando. Já fica a dica aí, traz-me as suas comidas, porque aqui tem uns banquinhos R$60,00 e enjoy. Porque ali dentro tem o Angelina, tem uma ladrinha também de pegar sobremesa, mas tudo bem caro para comer aqui, não vale a pena, então é melhor trazer e fazer seu piquenique. Gente, saímos de Versalhes, aí a gente pegou o mesmo trem que a gente pegou, só que a gente fez baldeação com o metrô, né? Para vir aqui para Montmartre, meu bairro favorito em Paris. E aqui tem alguns pontos que você tem que visitar, então tem o Muro do Eu Te Amo, tem a Sacré-Cré, tem o Moulin Rouge, tem vários restaurantes legais, vários pontos de foto, tem a Faça Plácido Tercer, não sei falar, mas é onde ficam os artistas. E é um bairro super artístico, super vivo. Até o Pablo Picasso já morou aqui, então vale a pena conhecer. Ele fica um pouquinho mais afastado, mas nada que 20 minutos de metrô não resolva. Gente, aqui no Muro do Eu Te Amo, está escrito Eu Te Amo em 250 línguas diferentes. Então é muito Eu Te Amo, super romântico para vir, se você está vindo passar a lua de mel, ou se você quiser conhecer, gente, é um parque. E daí você vai ver uma parede, e muitas pessoas girando foto. E fica aqui em Montmartre, então se você estiver passando por aqui, já vale a pena dar aquela paradinha para conhecer. Gente, a Praça do... Não sei falar! É maravilhosa, sério. Ficam vários artistas de rua aqui pintando, principalmente... Como é que chama? Face? É... retratos... É, retratos as pessoas que estão aqui, então eles oferecem para pintar, assim, na hora ali. E daí, claro, eles também expõem os quadros deles para a venda e tudo mais. E ela fica aqui atrás da Sacré-Cœur. Então você sai dela e já sai na Sacré-Cœur. Gente, para entrar aqui na Basílica de Sacré-Cœur é gratuito, tá? É só ficar na fila e entrar. E a maior atração aqui é realmente sentar nas escadas, ficar escutando os músicos que ficam aqui. E a vista, né, da cidade, que é uma vista bem bonita de Paris. Mas vale a pena entrar na igreja também. E mão-mar tem um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E de acordo com fontes confiáveis, o meu irmão, o filme de John Wick... Qual o John Wick? Quatro. Quatro. Foi aqui, na escadaria de Sacré-Cœur. Na última cena. Na última cena onde ele cai. Ele tenta subir, vai lutando, vai lutando, vai lutando... Luta final é na Sacré-Cœur. Viu só? Luta final é na Sacré-Cœur. Eu nunca assisti esse filme, então não sei. Muito bom. Mas ele tá recomendando, então se você vai vir aqui pra Sacré-Cœur, você pode assistir essa cena aí pra entender como é que é a escadaria. O filme inteiro em Paris, vai assistir o filme inteiro. Sim. A gente não pegou... A gente não chegou por baixo da Sacré-Cœur, a gente já pegou o metrô pra chegar na metade pra não ter que encarar a subida. Então eu recomendo vocês a já chegar ali na praça que a gente passou, a praça do Pertor, que eu juro que eu não sei se a pronúncia tá certa, ou no mural do Eu Te Amo, que foi onde a gente chegou, tá? Vai ter uma escadariazinha, mas ela é bem mais leve do que a escadaria da Sacré-Cœur. E daí depois você desce. Você pode descer até o Moulin Rouge, por exemplo. Viemos aqui no Boillon Pigalle, e daí aqui o meu prato, que eu pedi um steak com batata frita e molho de pimenta. O que você pediu mesmo, Bela? Sopa de creme de cogumelo. Tá. A gente pediu meio litro de vinho, você pediu sopa do quê? French Onion Soup. Ah, cebola, e o Matheus pediu um filé bife bourguignon. Nossa, muito bom. O que querem dizer com o mel? Vocês gostam? E aí, gente, aprovado o restaurante. Muito bom, o nosso creme brulha tava sensacional, e ele era enorme. Então, aprovado. A nossa conta deu, nossos quatro, deu 52, mas só a nossa deu tipo 40. Porque o Vitor e a Bela, eles não estavam com fome, daí eles comeram só uma entradinha, e daí a gente comeu o prato principal e a sobremesa. A gente tava com fome. A gente almoçou salada, né? E nessa rua aqui, gente, que é a rua do Moulin Rouge, tem vários sex shops. Vários. Então vocês vão ver bastante, não se assustem. Gente, olha isso aqui. Gente, esse aqui é o La Mazon Rosé. Não sei se assim fala, mas ele apareceu no Emily em Paris. E é um restaurante bem conhecido, bem tradicional, bem avaliado. Super recomendado. Então, recomendo. Bom dia, viajante. Nosso quarto e último dia aqui em Paris. E demos muita sorte, todos os dias foram dias de sol. E hoje nós vamos fazer alguns museus, porque estão todos inclusos no Paris Pass. De Paris, cinco a sete dias, tá? Porque quatro dias, você quer ficar mais. A gente só vai ficar quatro dias porque a gente já tinha vindo, né? Então, muita coisa a gente já tinha conhecido. Alguns passeios a gente não tá fazendo. Por exemplo, o Disney, que é um dia inteiro. Então, recomendo aí de cinco a sete dias. Gente, bem parisiense. Sentamos aqui. Olha só. Hum, que gostoso. Gente, a eclair que eu comi agora tava tão boa que nem deu tempo de eu filmar. Eu comi tudo. Então, super recomendo essa padaria. Aqui perto do Dorcé. A gente olha no Dorcé agora, mas a gente passou a tomar café antes. Se chama Gosselin. Não sei se é assim a pronúncia, mas é assim que escreve. A gente arrasou, porque todo mundo na fila e a gente que tem o Museum Pass, a nossa fila tem cinco pessoas. Mas na fila, pra quem não tem bilhete, tá gigantesca. Pra quem tem bilhete com horário marcado, tá menor, tá mais rápida. Mas pra quem não tem bilhete, tá gigante. Gente, o Dorcé custa 16 euros pra entrar. Se você não tiver o Paris Pass. E ele não abre na segunda-feira. Então, atenção. Ele abre a partir das nove e meia da manhã. Pra quem gosta de Monet, L'Orangerie é o melhor museu pra você ir, né? O Dorcé também. Então, dá pra combinar os dois. O ingresso de combinação dos dois é 20 euros. Ou 11 euros se você for só no L'Orangerie. E os dois estão no Paris Pass. No Paris Pass. Então, no caso de você ter o passe, você não precisa comprar nada. O L'Orangerie pede pra você marcar o horário. Que é um museu pequeno. O Dorcé é só chegar e apresentar o seu passe. Então, é bom prestar atenção. Porque tem vários que pedem pra você marcar o horário. Como o Louvre, por exemplo. O L'Orangerie. O Arco do Triunfo não precisou versar. Eles precisam marcar o horário também. Agora, a gente tá atravessando aqui o Jardim de Tuley. E é o Jardim que fica em frente ao Louvre. E ele é enorme. Maravilhoso. E a gente vai tomar um chocolate quente no Angelina. Gente, viemos aqui no Angelina. Eu pedi um chocolate quente branco. A Bela pediu um preto. E o Matheus pediu um gelado, que ele já tomou. E assim, 10 euros cada um, gente. É pela experiência. Gente, estamos aqui no Angelina. Que é um dos cafés mais famosos aqui de Paris. E ele é muito conhecido pelo chocolate quente. Então, a gente entrou, tomou o chocolate quente. Custa R$9,90. Tanto preto, quanto branco, quanto gelado quente. E agora, o que a gente fez? A gente pegou o Too Good to Go do Angelina. Angelina está no Too Good to Go aqui de Paris. Então, aproveitem. E a gente não sabia o que ia vir. E daí, a gente fez o pedido. Retirou aqui, depois que a gente terminou de tomar o nosso chocolate quente. E a eclair, ela estava custando 10 euros. Então, a gente viu os valores de sobremesa. Tudo na faixa de 10, 12. E a gente queria provar mesmo o chocolate quente. Mas, como estava no Too Good to Go, a gente aproveitou para provar os doces. Só que nós não sabíamos o que a gente ia receber. E daí, a gente recebeu duas eclairs em cada papotinho. Pusou 6 euros no Too Good to Go. E a eclair seria 10. Ou seja, a gente teria pago 20. E a gente pagou 6 euros. É a mesma eclair. A diferença é que a gente não está comendo ali dentro. Mas a gente já tomou nosso chocolate quente ali dentro mesmo. E agora, a gente pode comer a nossa eclair do Angelina por Paris. Estamos aqui no Rodin. O Pensador está bem atrás de mim. E o Rodin, aqui no Museu do Rodin, tem uns jardins lindos. E daí, tem dentro também, né? Para você ver as esculturas e tudo mais. E custa 14 euros para você entrar aqui. Mas também está incluso no Paris Pesce. Fica bem pertinho do Dorcet. E fica bem pertinho do Invalider, se você quiser combinar. É um museu, assim, que é rápido. Não é muito grande. Claro que os jardins aqui são bem bonitos. Se você quiser andar, tem exposição ali também. E aí tem, claro, o Pensador, que já fica bem aqui na entrada. E foi colocado de um jeito que ou você faz referência, tá vendo? Você tem que olhar de cima para baixo com referência. Ou quando você está lá embaixo, aí você tem que olhar de cima, de baixo para cima. Para a grandiosidade dele. Então, ou você faz referência, porque ele é o Imperador. Ou você olha para cima, porque ele foi grandioso. Nem deu para mostrar o resto do dia para vocês, mas a gente foi no Invalider. Aí depois a gente andou para casa, pegou uma pizza do lado do nosso AirBnB. Comiu rapidinho no AirBnB. Se despediu do meu irmão, da minha cunhada. Pegamos as malas e daí viemos para o aeroporto. Porque esse aeroporto fica bem longe, então é duas horas e meia para chegar aqui. Aí tem que chegar com duas horas de antecedência. Então a gente foi sair, era cinco horas da tarde. E deu tudo certo, chegamos aqui. Agora vamos embarcar de volta a Malta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minha quarta vez em Paris foi muito especial. E não deixe de seguir lá no Instagram, porque lá tem todos os destaques dessa viagem. E de se inscrever aqui, né gente? Ativar o sininho de notificações, deixar o seu like nesse vídeo. Me contar aqui nos comentários o que você mais gostou. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!